Outras novidades, Socolão Bala, este é o original, o número 1 da NETE. Boa noite, meu povo. Notícia em primeira mão. Alcides Pedro Matusa, o ex-namorado de Jael, o homem que matou Jael, já está detido. A notícia foi confirmada pelo SIC. Ele foi ontem ao comando de Viana, acompanhado pelo seu advogado e com uma declaração de apresentação voluntária que foi entregue ao Ministério Público, que efetivou a sua detenção. A justiça está a ser feita, voluntariamente ou não, quem comete um dia paga. Demora o tempo que demorar, vai chegar o tempo. E chegou a vez de Alcides dizer o que é que exatamente aconteceu naquele fatídico dia. Chegou a vez de Alcides Matusa dizer quem estava a conduzir aquele Tucson que passou por cima de Jael. E esta, a vontade de Alcides, era aquela a vontade de Alcides, o que é que aconteceu naquele dia. Será que Alcides vai confrontar-se com as imagens que existem das bombas de combustível, onde aparece ele a conduzir este veículo? É o que nós vamos saber e nós vamos continuar a acompanhar esta morte que aconteceu já há uma semana. O enterro aconteceu no sábado e nós hoje estamos a dar a notícia de que o ex-namorado Alcides Pedro Matusa está detido. Ele apresentou-se voluntariamente ontem às 14 horas no comando de divisão de Viana. Jael, descansa em paz. Esta é a nossa homenagem a esta menina que ainda tinha muito para dar no nosso país. A história deste senhor que vai aparecer agora na imagem, que está desempregado e que pede ajuda para sustentar as duas filhas, como ouveu a sociedade. Uma associação, na altura, os jovens ligados à J. Tempelá, apareceu e doou pequenos bens. Mas nós voltamos a fazer outro apelo para a mais novita, que estava muito debilitada. Infelizmente, ninguém nos apoiou e a bebê de apenas um mesito acabou por morrer. A mãe, que os abandonou, abandonou o queiro, o pai, o marido, no caso, e as duas filhas, ao saber da morte da bebê, voltou para a casa. Mas foi detida. E ficamos também a saber pelos familiares que ela, afinal, tem problemas mentais. A reportagem é de Virgílio Fula. É para acompanhar agora, no Ecrã de Falangola. Após a reportagem, recebemos a triste notícia de que a pequena recém-nascida acabou por falecer. A mãe, ao aperceber-se da morte da filha, resolveu aparecer, mas foi surpreendida. Encontro-me no posto policial da Capipa, onde a mãe, que abandonou as crianças e uma delas acabou por falecer ontem, está detida. Graças à prontidão e à bravura dos efetivos desta esquadra policial. Segundo um dos familiares, a mãe tem problemas mentais e pedem apoio. O moço, quando chegou na minha casa, o primeiro dia, eu lhe falei, moço, estás a andar com essa menina, ela não bate bem a cabeça. Não bate bem, desde pequena ela é assim, mas como você quer, mas não me dá nada, não vem nada com nada aqui. A família precisa de ajuda, né? A ajuda dela para a gente levar ao hospital, para ver o que é que se passa. Nossa equipa foi ao encontro da família para mais detalhes e acompanhamos o óbito. Neste preciso momento, vai enterrar a pequena Armandinha, a criança recém-nascida, que foi abandonada pela mãe. Na reportagem que passámos há uns dias, o pai da pequena vai colocar a caixa no buraco, para o último adeus da sua filhota, que não resistiu, por também falta de tratamento segundo a família. E claro, a equipa de Falangola está aqui para prestar a última homenagem à nossa recém-nascida, que infelizmente acabou por perder a vida. A partir do Campo Santo do Benfica, tanto Miguel e Virgílio Fula. Perdemos a recém-nascida, que foi abandonada pela própria mãe e que naturalmente estava completamente debilitada, ela não mamava o leite materno, estava desnutrida e acabou por morrer. Assisto, por favor, volta a colocar a imagem do enterro da pequena. Olha, meu povo, para as dificuldades desta família, existem muitas dificuldades, mas as dificuldades desta família é enorme, que a pequena foi a enterrar num caixão que nós podemos ver aí. A menina foi a enterrar nesse caixão. Segundo a nossa equipa, eles tinham vergonha de mostrar o caixão. Juntaram algumas madeiras e puseram lá o bebê, a bebê no caso. Bebê esta que teve uma passagem muito curta pela terra, mas marcada pelo abandono, pela fome e pela miséria. É a segunda filha do casal que morre nas mesmas condições. A mãe tem problemas mentais, mas o pai precisa de trabalhar. Nós pedimos que ajudem este senhor. Ela ainda tem mais uma filha para cuidar e ela merece crescer com mais dignidade. Reparem para isso. O próprio pai pegou em algumas madeiras, fabricou o caixão para enterrar a recém-nascida. Porque já não tem dinheiro, ele não tinha dinheiro. Ele não tem dinheiro para fazer, para comprar outro caixão. E foi nestas condições que a pequena foi enterrada. Nós fizemos aqui o apelo para que possamos ver a dimensão da pobreza que atingiu as nossas famílias, que atingiram as nossas famílias angolanas. É uma situação de muita tristeza. Mas muita tristeza mesmo. Por isso nós queremos fazer o apelo à sociedade angolana a apoiarem este cidadão. Que ele ainda precisa. Ele precisa estar a trabalhar. Ele precisa trabalhar para sustentar a filha que ficou. Ele precisa estar a trabalhar para cuidar, inclusive, da mulher que tem problemas mentais. Afinal, não era vontade daquela senhora abandonar as bebês. É porque ela tem problemas mentais. Então ela precisa de apoio, quer moral, quer psicológico, quer financeiro, quer de trabalho, sobretudo, para ele continuar a sua vida normal. Vamos mudar de assunto. Os estudantes do quinto ano do curso de enfermagem da Universidade de Quimpa Vita, na província do Ijo, estão prestes a perder o ano letivo. São bolseiros internos do INAGBE que podem perder o ano letivo porque o INAGBE deixou de pagar as mensalidades, segundo eles, alegando que este curso só tem apenas quatro anos. A situação é mais complicada para os estudantes que são de outras províncias que têm de pagar despesas, como alojamento e refeição. Vamos ouvi-los na reportagem de Adilson Calasans. Hilario Gonçalves, Tereza Lucas e Luzolo Garcia fazem parte deste grupo de 14 jovens bolseiros que estão a frequentar o quinto ano do curso de enfermagem na Universidade de Quimpa Vita, na província do Ijo. Os futuros enfermeiros revelaram que nos últimos nove meses têm enfrentado sérias dificuldades para dar sequência aos estudos. Estamos até muito com o transgumento mesmo. Enfrentamos essa situação desde o princípio do ano. Estes afirmam que todas estas dificuldades começaram na altura em que o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos deixou de pagar as prestações de que os mesmos têm direito na qualidade de estudantes bolseiros, alegando que o curso tem apenas quatro anos. Somos estudantes do quinto ano e a gente fez um contrato com o INAB em 2015, na qual foi aprovado que o curso de enfermagem tem cinco anos de duração. Então pagou-se os quatro anos, só que este último ano foram contemplados dois subsídios e até agora os colegas do quinto ano não oferem do mesmo. Eles sabem que o nosso curso tem duração de cinco anos, porque até os outros anos também sempre atualizaram. E se não tivesse duração de cinco anos, não teria a lógica de nós tratarmos os documentos e eles irem lá na província do Ijo e nós atualizarmos como finalista e não como concluído. Preocupados, os jovens reuniram vários documentos, fizeram uma pequena contribuição e vieram para Luanda a fim de contactar a direção do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos, na esperança de verem este problema resolvido. No dia 19, eu pessoalmente e um colega chegamos até a direção do INAB, fizemos a entrega de dois documentos que na qual eles pediram para nós, pediram-nos uma nota e o Diário da República, no qual consta em que o curso tem uma duração de cinco anos. Eles alegam que apenas nós temos estágio e não estudamos, temos o plano curricular que comprova que nós costumamos ir na escola, nós temos provas. E se eles alegam que o INAB não pode pagar estágio, nós queremos saber o que é que costumamos ir fazer na escola. Se tivesse a duração de quatro anos, não teríamos lógica de fazer a matrícula este ano e defenderíamos. Muitos deles não vivem na província do Ije, como é o caso da jovem Sara Roque, que saiu do Moxico à busca de formação superior nas terras do Bago Vermelho. Atualmente, Sara e os demais colegas dizem estar agastados com esta situação. É muito preocupante porque nós vivemos no internato, alguns de nós, o internato deve ser pago, nós temos que comprar alimentação, temos que pegar táxi e até materiais para estágio, nós temos que comprar. E como é que nós podemos cobrir todos esses gastos se eles não pagarem? Estamos em uma situação precária. Nós dependemos de algumas pessoas, talvez uma pessoa pode depositar qualquer coisa. E essa pessoa se não deposita, como é que fica? O que é que vai comer? Pagamos retoria, o larga, onde nós vivemos. Paga-se muito dinheiro. O que é que vamos comer? O que é que vamos se alimentar se o NAB não pagou? Se é um compromisso que nós assinamos. É um contrato. Quando você faz um contrato, deve-se cumprir. Estudantes bolseiros do curso de enfermagem da Universidade Quimpa Vita estão prestes a perder o ano letivo por conta da falta do pagamento das prestações da parte do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos. Situação complicada para estes estudantes da Universidade Quimpa Vita. No IS acontece tudo. Quem é que faz o plano curricular? Quem é que faz a grelha curricular e afirmou que o curso de enfermagem vai até o quinto ano? Os estudantes afirmam que de manhã eles vão para a universidade, estudam, e à tarde vão fazer o estágio. Se eles estão a estudar é porque devem receber a prestação que o INAG promete no contrato que tem. E a grande questão, e foi colocada aqui pelos estudantes, é como é que eles vão sobreviver. Muitos deles têm de pagar o internato, têm de pagar a alimentação, têm de comprar materiais didáticos. Como é que eles vão sobreviver? E ainda por cima, e a grande preocupação é que não há explicação por parte da direção da Universidade Quimpa Vita, que remetem para o INAGBE, e o INAGBE aqui, estes estudantes que aparecem aí na imagem, chegaram até aqui ao INAGBE e foram até ter, tentaram um contato com a diretora do INAGBE, não foram recebidos pela diretora, mas foram recebidos por uma senhora lá da recessão que disse que o vosso caso não tem nada a ver e que não... Mas quem disse que alguém da recessão rejeita receber estudantes ou qualquer uma pessoa sem contactar a direção do INAGBE? Quem é que deu este direito a esta senhora dizer os senhores que vão embora, que o vosso problema não é aqui? O problema deles não é no INAGBE? Então não é o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas que deve cuidar desta situação? Não é o INAGBE? Então nós queremos perceber quem é que resolve isso. Porque eles precisam saber quem vai resolver o problema deles. Eles estão a estudar e estão a fazer estágio. Nós, eu particularmente, falei de manhã ao telefone com a diretora do INAGBE e ela prometeu que vai se pronunciar amanhã. Amanhã alguém do INAGBE vai falar sobre este assunto. Mas ela tentou dar-nos uma chega a dizer que eles têm de ver a papelada. E se no contrato estiver que a grelha curricular contempla formação ainda no quinto ano, eles devem pagar e o INAGBE deve pagar. E se apenas tiver estágio, porque o INAGBE não paga estágio, tudo bem. Até aí, tudo certo. Não paga estágio, mas paga, portanto, o plano curricular todo de cinco anos. E é o que está a acontecer no Quimpa Vita. O curso de enfermagem no Quimpa Vita tem cinco anos. Tanto é que eles, de manhã, vão para a universidade e à tarde vão para o estágio, lá no hospital ou qualquer unidade sanitária em que eles estiverem. Nós queremos esclarecimento e amanhã, com certeza, vamos ter aqui a diretora do INAGBE para explicar, ou a diretora ou outra pessoa do INAGBE para explicar o que é que se passa na Universidade de Quimpa Vita. Bem, a história da Josefina, aquela senhora que aparece nas imagens que você está a ver agora, sensibilizou muitas pessoas. Vocês devem estar lembrados. Ela é a senhora que tem um tumor no rosto. Ela já procurou ajuda médica. E nada. Ela está mesmo mal. Nós podemos ver nas imagens que o Virgílio Fula nos mostrou na semana passada e agora. Mas aconteceu. A nossa pequena associação, a Associação Pro Alpinismo, vai levá-la amanhã ao hospital. E nós vamos acompanhar tudo. E ontem mesmo, várias pessoas foram até a humilde casa de Josefina visitá-la e levaram bens de primeira necessidade. Vamos ver a reportagem de Virgílio Fula agora, no Ecrã do Falangola. Depois do grito de socorro vindo de Lucinda, que padece de um tumor no rosto na comuna de Bom Jesus, a sociedade já começou a reagir. Um grupo de solidários resolveu ir até o local para, mais uma vez, dar voz àquela mulher. Um grupo de solidários, um grupo de solidários, um grupo de solidários, veio na ideia de dar os primeiros socorros, que são esses os primeiros passos para ver a vida da mãe, que é a nossa mãe, a mãe é mãe de todos. E darmos um chão de doação. O que é que o seu chão e a sua equipa trouxeram para essa família? Nós somos bens de primeira necessidade, por enquanto. É para que tenham o amor ao próximo. O amor ao próximo é bem-vindo, um país mais saudável, com gente de bem. É assim que eu me faço aqui representar. Não tenho palavras para parar disso. Eu falo com essas imagens que é que vejo também. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com os nossos problemas, mas estamos de volta. Estamos, temos muitos problemas, o país está cheio de problemas. Mas temos a esperança de que vai melhorar. Vai, haverá, haverá dias melhores. Vamos estarmos à espera deste dia. Esperança é a última que morre. E nós temos estado a receber constantemente reclamações vindas de moradores do Quimbango, da rua da Banda Musical. E, de facto, as reclamações têm razão de ser. Veja as imagens que nos mandaram, portanto, via WhatsApp. A via está completamente inundada. E ainda não começaram as chuvas. Reparem, isto não é possível. Não se consegue compreender como é que uma zona ainda não começou a chover. E já está assim. Já está assim. Esta zona, este bairro, tem administrador? Tem. Tem administrador. Porque quando começar a chover, aí no Quimbango, na zona da Banda Musical, não se consegue passar. As viaturas não passam. As motorizadas não passam. As pessoas que quiserem passar, têm de passar, obviamente, neste lamaçal, nesta lagoa que aí está. É complicado viver nestas condições quando ainda não começou a chover. Nós costumamos a chamar aqui a chuva de fiscal. Ele é o grande fiscal. Mas o fiscal ainda não chegou. E já começou a rua a mostrar debilidades. Assim vamos longe? Não. Assim não vamos longe. Reparem para as viaturas a passarem aí. É como se estivéssemos no tempo em que o coelho dava trabalho ao governador. O coelho dava trabalho ao governador. Dava. O coelho. Nós vimos tanto e ainda não começou a chover. Quantos coelhos teremos quando começar a chover? Quantos? Quantas bacias de retenção de tal atona teremos quando começar a chover? Reparem para isso. Não é normal. Até parece outro país, outro bairro. Porque ainda não, nós já conhecemos que a realidade dos nossos bairros é esta. Mas quando estamos em tempo seco, nós ainda achamos que vivemos mais ou menos bem. Aguardando, obviamente, o tempo da chuva. Só que ainda não começou a chover e o resultado é este. Assim não vamos longe. Mas esse, pelo menos, ainda tem. Esse bairro, pelo menos, ainda tem água na Lagoa, mas tem. O bairro da Caop B, no município de Viana, não tem água canalizada. Os moradores estão descontentes e semelhantes a muitos bairros da capital. Os moradores reclamam também pelo facto de terem de pagar 100 mil quanzas ao proprietário de um PT privado para ter energia elétrica. Ainda há outro problema grave neste bairro. Não tem escolas públicas. O que tem, que tem deixado várias crianças fora do sistema de ensino. Vamos ver a reportagem agora, no Ecrã do Falangola. Esta é a Rua 13 do bairro Caop B, do município de Viana. Aqui, o número de crianças que circulam por todo o lado num período em que deviam estar na escola, chamou a nossa atenção. Em conversa com alguns moradores, ficamos a saber que, em todo o bairro, há apenas uma escola pública. Eu moro aqui há mais de 10 anos. A vivência é até normal. A vivência é normal. Mas temos dificuldades que nós enfrentamos. A primeira dificuldade, nós não temos escola do Estado para nossos filhos. E nós queremos é que devem por escola do Estado aqui no nosso bairro, conforme estão em outras áreas, porque esta área é extensa e não temos nenhuma escola. Não temos mesmo nenhuma escola. Não temos. Só temos colégio, tudo bem. Mas escola do Estado, não temos. E quando o colégio, tu não pagaste as propinas, a criança é chotada. Vem em casa, nem que for 15 dias, ou mais de 15 dias, a criança faz em casa. Até você adquirir o dinheiro da propina. Além da falta de escolas públicas, o problema com a energia elétrica e o fornecimento de água na zona, também estão entre as principais preocupações dos moradores. É que neste bairro, a água só se consegue através da compra em cisternas. E para adquirir energia elétrica, os moradores precisam pagar mais de 100 mil quanzas para fazer o contrato. A água, não tem 15 mil quanzas, não tem água. Ficamos assim sem água, dependemos de cartágua nos tanques. Bairro, 100 quanzas, 120, bi-do 70 quanzas. Os postos de energia têm do privado. Isso é com certeza, tem do privado. O contrato lá é 180 mil quanzas, mas o contrato é 100 mil quanzas. Os valores de compra do cabo, compras de ligadores, contadores, é que vai chegar em cima 125 ou 130 mil quanzas. E a saúde também, não temos posto médico cá, perto do bairro da Caope. Também um dos problemas. E a energia também é dos problemas. A delinquência também, várias vezes, questão de que a outra casa tem, outra casa não tem energia. Outra casa tem, outra casa. Não tem condições para colocar a energia e logo a delinquência vem a funcionar no momento da parte da escuridão de noite. Agastados com as promessas sem resultados, estes moradores apelam as instituições de direito a resolverem este problema. Temos aqui, por exemplo, uma área que é o Calçadão. Aqui é o Calçadão, um sítio onde as crianças brincam. Era um sítio até que podia ajudar o nosso filho. Por exemplo, fazer uma escola mesmo para eles, um centro recreativo para as crianças divertirem. Porque as nossas crianças, por exemplo, estariam aí nas aulas, desporto, qualquer coisa aí. Não temos nada mesmo. Não temos. Apelo que eu deixo, que para o governo olhar nesse sentido, nesse bairro da CUPB, que aqui também existem moradores do governo. E precisamos também termos do jeito que os outros têm. Agora, não é outro que beneficia e nós não também. Isso é disparidade. O grito de socorro vem também destas crianças que, mesmo apesar da pouca idade, pedem apenas aquilo a que têm direito. Até doi. Queremos escola. Crianças a dizerem, queremos escolas. E não há uma escola sequer, uma escola pública no bairro CUPB. É um bairro que, eu não sei se eu posso dizer isso, mas também, eu acho que esse bairro também não tem a administração. Porque não é normal. Aliás, é assim, é transversal. Estes problemas são transversais. Acontecem em quase todos os bairros. Problemas de água, de energia e de falta de escolas. Quase todos os bairros aqui do nosso país têm este problema. E não sei que plano está a ser gizado para aquele bairro, para a CUPB. Mas é assim, no Bontxapé, Bontxapé também não tem água, não tem energia. Os contratos do PT privado também rondam aí os 150 mil quanzas. Isto não é normal. Eu costumo dizer que nós não estamos num país normal porque não é compreensível, não se consegue entender como é que um país que tem mais de 40 anos de independência ainda continua a haver problemas básicos. Problemas da falta de água, problemas de falta de energia, coisas que já deviam ser superadas há muito tempo. Mas não são superadas por vontade, por falta de vontade. Não sei, mas por que não se consegue resolver um problema básico a esta comunidade? Nós somos o programa Porta Voz da Angola e, por isso, trazemos estes problemas. problemas. Porque há informações, às vezes, as estatísticas dizem outra coisa. O papel que chega aí no governador ou no presidente da República é de que não, no bairro B já há energia. Não é mentira, não tem energia. Não tem água. E é por isso que nós trazemos, porque as pessoas podem dizer, mas esse problema, vive-se esse problema há muito tempo. Sim, vive-se há muito tempo, mas até agora não se resolve. Não se resolve o problema. E neste bairro, aí na Caop B, nós encontramos um cidadão que acusa uma empresa de telecomunicações de não estar a cumprir com um contrato assinado em 2012. O referido cidadão arrendou um espaço a esta empresa no quintal de sua casa, onde foi instalada uma antena da rede de telefonia. Segundo ele, o acordo tem a duração de 10 anos, mas a empresa só pagou os primeiros 5 anos e se nega a pagar os valores em falta. Vamos ver a reportagem para entender melhor este assunto. Jacinto Satambe, de 58 anos, é morador do bairro Caop B, do município de Viana, há mais de 12 anos. Em 2012, este pai de 8 filhos que se encontra desempregado, recebeu uma proposta da empresa Movicel. A ideia era arrendar parte do seu terreno para a instalação de uma antena. O contrato que a Movicel vieram ocupar o espaço de 10 por 10. Isso foi em 2012. Então, quando eles chegaram aqui, pediram o espaço, fizeram tudo até que chegamos para fazer o contrato que nós assinamos. A partir daí, começaram a fazer os seus deveres de pagamento durante 5 anos. O contrato firmado garantia a este cidadão o pagamento de 34 mil quanzas mensais, por um período de 10 anos, como prova ao documento. Jacinto conta que, nos primeiros 5 anos, a empresa Movicel cumpriu com o acordo. Mas, desde o final de 2017, parou de fazer o pagamento, alegando que o espaço em que se encontra a antena pertencia a outra pessoa. Aí, houve já a intervenção da senhora que é financeira, o último nome dela, Maria Fragosa. Então, ela me disse, não, eu não estou a fazer isso porque a antena que está no teu terreno, que está no teu terreno, já não pertence a ti. Alguém que está nesse lugar. Eu disse, não. Então, até que o contrato, como é possível isso acontecer? E, na primeira hora, vieram a ter comigo. E, esta vez que não conseguem chegar perante a mim, é quem, então, me disse com ele, disse, não, tem aqui alguém que possa resolver essa situação. Diz, não, dá-se então o número dele. Me deu o número. Comecei a falar com ele, de telefone. Então, para nos encontrar na direção da Movesel, para poder enterrar-se, o quê e para quê. Então, partindo daquela data, até hoje, Movesel nem me responde, nem o senhor não me dá resposta. E eu, por cima, me disse, não. Então, já que é assim, lhe deu para ele, já que eu vou me queixar. Diz, não, pode se queixar. Pode se queixar. Jacinto Satambe queixa-se ainda que os filhos e netos menores de 15 anos passaram a ter problemas de audição, como consequência do barulho produzido diariamente pelo gerador. Mãe, isso é que me deu mesmo para poder eu mesmo sair, porque não dá a pessoa, o que está a sentir, dor no coração todos os dias, barulho, barulho com as crianças. Até outras crianças saem aqui nos ouvidos o problema, porque não estão a ouvir, eles chamam e ainda não estão a ouvir, porque noite e dia o barulho não acaba. Sem o dinheiro que ajudava a sustentar a família, tudo o que este cidadão espera é que a empresa Movesel cumpra com o contrato assinado, ou que retire a antena do seu espaço. Neste momento, neste momento, é isso que estamos a dizer, nós como não temos como, Deus é que está a nos cuidar. Deus é que está a nos mostrar como a pessoa manejar para poder encontrar o consumo para casa. A Movesel, na verdade, Movesel mesmo que chegou na minha casa ou no meu terreno, conforme que ele sabe que é o meu terreno mesmo, tem documentos que está com ele na direção. Então, se ele não quiser, se não quiser pagar, por favor, que venha desmontar a antena, tira a antena no lugar. Então, se tem alguém que está consumindo o salário dessa antena, também tira e mete no lugar do próprio senhor que está comendo esse dinheiro. E me deixa a vontade de viver com a minha família, a não ser se comportar toda hora com esse barulho do gerador que eles meteram aqui. Assim não vamos longe. Então, a empresa de telefonia móvel, durante cinco anos pagou o cidadão e depois percebeu que afinal ele não é o dono do terreno. E já não paga e nem notificou isto e está a pagar outra pessoa? O que é isso? Eu quero perceber como é que durante cinco anos ela pagou, esta empresa pagou. Mas se o quintal, esta antena está colocada, foi colocada no quintal do senhor, deste cidadão. Como é que de repente já não é o dono do terreno e que terreno está em litígio? Que terreno é que está em litígio? Onde é que a administração municipal entra neste negócio de um cidadão com uma instituição? Por que é que a administração aparece? Bem, numa nota de esclarecimento enviada à nossa redação, a direção da Movicel esclarece que a empresa realmente celebrou um contrato com o senhor Jacinto Satambi. em outubro de 2012 e que honrou com todos os pagamentos. Até aí tudo certo. A Movicel esclarece ainda que em maio do ano de 2015 recebeu uma informação proveniente do gabinete de expensão de fiscalização, assim como da administração municipal de Viana, dando conta do litígio que havia entre o senhor Jacinto Satambi e a cidadã de nome Conceição Domingos sobre a titularidade do espaço. Por orientação da própria administração municipal de Viana, a Movicel, a 25 de maio de 2016, rescindiu o contrato com o senhor Jacinto e celebrou outro contrato com a suposta proprietária do espaço em que se encontra a estação de radiotransmissão. Segundo este documento proveniente da administração municipal, acho que aparece na imagem, apresentado pela Movicel, a titularidade do espaço pertence à senhora Conceição Domingos Manuel. No documento, a administração municipal de Viana concluiu dizendo que não existia um litígio de facto e que o senhor Jacinto Satambi tentava aproveitar-se ilicitamente do espaço ao celebrar o contrato com a empresa Movicel. Muito bem. Onde é que estava esta senhora Conceição? Onde é que estava quando a Movicel celebrou o contrato? Aliás, o senhor Jacinto disse não conhece, senhora, nenhuma Conceição? Não conhece. Não conhece. Na altura, na altura, o administrador quem é? Acho que era o Zeca Moreno. Era o Zeca Moreno, o administrador de Viana. Tem de dar uma explicação. Uma explicação plausível. Porque foi a inspeção da fiscalização de Viana que começou a levantar o problema e disse à empresa, à Movicel, que olha, este litígio está... esta empresa, este terreno, esta casa está em litígio. Por isso, deixa de pagar o senhor Jacinto para pagar a dona Conceição. Por que isso não é o tribunal que decide? Devia ser o tribunal. Enquanto decorria o processo, o tribunal ia decidir isso e depois, só depois da decisão, é que, então, a Movicel ia dizer pronto, o tribunal deu provimento e, de facto, o terreno é da senhora Conceição e, então, eu vou pagar na Conceição. A administração também já resolve esse problema de terreno que há um litígio claro de duas pessoas que devia ser o tribunal. A administração pode dar o seu parceiro e dizer não, atenção, eu autorizei este terreno para esta senhora ou para este senhor. Mas não foi o caso. Ninguém conversou com o senhor Jacinto e aparece, de repente, uma senhora que diz ser dona. Esta senhora que vem cá também falar. Nós precisamos da senhora Conceição dar aqui uma explicação em relação ao seu espaço, mostrar documentos, porque o senhor Jacinto tem documentos da casa, documentos que provam o contrato com a Movicel. É isso que nós queremos saber. Só isso. Queremos que a senhora Conceição apareça aqui e diga eu sou a proprietária, estão aqui os meus documentos e os documentos têm de ser de antes de 2012. Têm de ser de antes de 2012. Atenção. Estão a ver um mesmo espaço a ser disputado por duas pessoas? A outra pessoa não aparece, mas há documentos da administração afirmando que ela é proprietária do espaço, com vários espaços e terrenos à venda, o que leva as pessoas a disputarem os mesmos lugares. Já estão a passar algumas das mensagens dos nossos telespectadores que escrevem para nós respondendo a nossa pergunta do dia. Como é o caso do Enito Joyra. Ele diz que às vezes a questão que nos leva a discussões é a localização de espaço. Também é verdade. Quando há interesse de outras pessoas, nesse caso, esta senhora Conceição só apareceu porque tem lá a antena da Movicel que dá muito dinheiro. paga ao senhor Jacinto o olho grande aparecer, o olho grande para tirarem o dinheiro do senhor Jacinto. Por que é que não dá cara? Por que é que nunca conversou com o senhor Jacinto? O Wilfred Bismarck diz que cada um de nós quer um espaço bem localizado. É verdade. Cada um de nós quer um espaço bem localizado, mas tem de ser um espaço legal. Não pode ser um espaço qualquer. Por que é que as pessoas disputam esses terrenos sem ser... Aliás, há pessoas que, mesmo o documento dele, não sendo dele, mesmo o terreno não sendo dele, ele vai para lá, ele diz que é meu. Francisco Dille, algumas vezes, tem sido má fé das administrações. Boa! Eu não sei se nesse caso houve má fé, mas a iniciativa de destituírem o senhor Jacinto daquele terreno é da administração municipal de Viana. Na altura, era... era quem? Quem era o administrador? Eu já disse, é o Zeca Moreno. Zeca Moreno. Vamos fazer o intervalo. Meus amigos, agora, novamente, para lhe contar uma história triste. Mais uma pessoa perdeu a vida e não foi tratada com dignidade. Chamava-se Vitória Adelino e tinha 25 anos. Ela teve um aborto espontâneo. Morava no Mussulo. Como a família não tinha como fazer a travessia com o corpo, foram os bombeiros quem removeram o corpo e levaram diretamente para a morgue. Já na casa mortuária, foram impedidos de deixar o corpo porque a polícia não tinha... não tinha feito a perícia. Então, eles levaram o corpo e deixaram com a família no embarcadouro. Ela ficou na rua desde as 22 horas de ontem até as 11 horas de hoje. A reportagem é de Maria Pedro. Para acompanhar agora, no Ecrã do Falangola. Nas primeiras horas de hoje, os moradores e comerciantes da zona do embarcador do Mussulo depararam-se com este cadáver. Tratava-se da jovem que em vida chamou-se Vitória Adelino. Segundo informações, a jovem morreu na manhã desta terça-feira, vítima de um aborto espontâneo. Vitória, ter ido ao hospital dias antes. Depois da consulta, devia seguir a medicação recomendada pelos médicos. Em casa, ela passou mal, acabando mesmo por morrer. Os familiares encontraram muitas dificuldades na remoção do cadáver do Mussulo, onde ela vivia, para a morgue, num dos hospitais mais próximos. Sim, nós demos a conhecer aos agentes da polícia. Fomos pedir ajuda. E demos a conhecer ao pessoal do bombeiro e que, por sua vez, esteve lá, então, as duas equipas, as duas, que é o pessoal do bombeiro da polícia. E, dali, a polícia retirou-se. E os bombeiros acompanharam. Desde o momento que se retirou o corpo da casa, atravessamos e fomos até a Maria Pia. Depois de muito tempo de espera, os bombeiros estiveram no local e encaminharam o caso para a morgue do hospital Maria Pia. Mas não foram bem-sucedidos e tiveram de voltar com o cadáver. A segunda morgue diz que, como ela fez um aborto espontâneo, então não tem porquê receber o corpo. Eles tinham que voltar com o corpo, que é para a polícia da investigação criminal, fazer a perícia. Mais tarde, poderiam levar o corpo de volta para a morgue. Infelizmente, os bombeiros ajudaram-nos a trazer o corpo até aqui, no embarcador, onde o corpo se faz presente até o momento. E, dali, esperamos a polícia até agora não apareça. 23 horas ligamos, fui ter no piquete, que está mesmo aqui ao lado, também quis ajudar-se a comunicar com a polícia, só dizendo que poderiam vir, vir, vir. Quando eram uma da manhã, a polícia apareceu, mas nem sequer um minuto fez, nem questionaram pelo corpo onde é que estava, voltaram, nem levaram o corpo de volta. Por volta das nove horas desta quarta-feira, a nossa equipa de reportagem chegou ao local e o corpo da jovem ainda estava sem um destino. só depois de algumas horas, começaram a chegar os agentes do serviço de investigação criminal para o devido tratamento do caso. Aos 25 anos de idade, Vitória Adelino trabalhava como empregada doméstica e deixa três filhos. Muito mau trabalho. Mau trabalho dos bombeiros e mau trabalho dos agentes da polícia que estavam na terça-feira no local onde estava o corpo e decidiram levar e na morgue recuaram depois do pessoal da morgue rejeitar. Também mau trabalho da morgue depois do pessoal da morgue rejeitar levaram o corpo de volta e colocaram naquele passeio onde nós vimos as imagens onde o corpo ficou das 22 horas até as 11 de hoje. Isto não é normal. Que país é este que nem mesmo alguém um cadáver nem mesmo morto consegue estar ou ter uma morte em paz. Já não se respeitam os cadáveres já não se respeitam as pessoas que morrem. Não é normal. A cidadã ficou das 22 até as 11 de hoje deitada ali no passeio. Como é que os bombeiros que até são autoridades que removem removem corpos e onde é que aqueles agentes por que que os agentes da polícia saíram daí? Saíram, abandonaram, deixaram os bombeiros os bombeiros pegaram no corpo levaram a morgue e a morgue disse não, nós não vamos receber porque não tem nada do SIC. Regressaram e partilharam a senhora ali. Isto não é normal. Assim vamos longe? Não, assim não vamos longe. Assim definitivamente não vamos longe. Isto é um problema que até dá dor de cabeças, não é? Dá dor de cabeças porque os bombeiros fizeram o trabalho e a morgue devia receber este corpo e depois tratar dos trâmites ficar com a identificação dos homens dos bombeiros inclusive. agora está aí por volta das 12, 13 horas é que o SIC apareceu para remover novamente o corpo. Não sabemos nós se ainda regressa porque ontem na terça-feira levaram e regressou hoje. Hoje estão a levar não sei se volta a regressar o corpo. Não é normal isso. Não é. Vamos falar de outro assunto. Vamos falar do assunto que nós já abordamos aqui esta semana e eu prometi trazer novidades sobre a paralisação das 15 obras na cidade do Lubango que tivemos acesso hoje de um documento da Enana. Este que aparece no seu ecrã agora onde eles solicitavam à administração do Lubango que cuidassem daquele espaço de forma que não fosse ocupado ilegalmente. Por outras palavras já previam que problemas desta natureza pudessem acontecer. Ou seja, a Enana aconselhou a administração municipal a legalizar aquele espaço e a cuidar daquele espaço para que se pudesse evitar invasões ou ocupações porque é uma área onde tem um aeroporto e daí que a necessidade de dar um distanciamento na zona residencial. Aí está este documento que nós tivemos acesso da Enana é um documento da Enana e num segundo documento que também tivemos acesso nós recebemos e é este documento que aparece é a ata é a ata de uma reunião onde está escrito que se pode sim construir nesta zona mas que antes se estudasse um modelo padrão para as muradias e infraestruturas devendo à fiscalização jogar o seu papel na manutenção da ordem bem como a plantação de árvores no local neste documento tem uma ata assinada pelo senhor Francisco João Barros Leonardo esta ata Lubangos 26 de fevereiro de 2016 na altura já se previa que aí podia-se fazer a ocupação mas a Enana a administração do Lubango que fizeram a reunião disseram não pode sim se construir se constrói a pelo menos 50 metros do aeroporto pode-se construir por isso é que a administração na altura aquela administração anterior da administração do Lubango decidiu autorizar que estes cidadãos se construíssem ali hoje o administrador atual Armando Vieira diz que não foi ilegal não tem legitimidade mas ele mesmo também autorizou alguns a construírem na zona e agora quer tirar todo mundo eu não compreendo que gestão é esta não compreendo sinceramente que gestão é esta nós vamos fazer agora o que nós vamos fazer agora é saber mais deste assunto com o governo provincial como é que fica este assunto como é que ficam estas pessoas entretanto os proprietários das obras embargadas pela administração do Lubango no bairro do Tioco próximo ao aeroporto da Mucanca mostram-se indignados com a atitude do administrador e desta vez afirmam que vão continuar com as obras porque alegam que as mesmas estão a ser vandalizadas pelos marginais e só pretendem parar se houver a intervenção do tribunal ou do governador provincial acompanhe agora a reportagem O senhor administrador e o seu elenco querem comercializar os terrenos noutras pessoas até porque já soubemos que o senhor administrador viu a televisão disse que o erro da razão para que nós saímos aqui neste espaço era o erro da administração passada mas agora nós fomos a fundo encontramos indivíduos que tem o mesmo documento que foi passado pelo atual administrador essa situação de dizer que os terrenos estão ao lado da linha de terragem ou no cérculo isso tudo é mentira é afastado do senhor administrador então pedimos também que o senhor administrador deixe de estar de olho neste terreno porque normalmente se o erro é do passado e ele está vendendo mais o terreno de outra pessoa então já não se trata de erro do passado se trata de negócio deles então nós não queremos isso uma mulher zungueira vem a zungar anos para desrascar a vida vem a desrascar a vida o governo vem aqui não o governador não o administrador vem aqui não que não pode viver aí porque se isso aqui não estamos no perigo por exemplo aqui a ponteira e a polícia é isso que estão na pista é verdade são artistas estas pessoas estão inconfordadas estão chateadas podem perder o espaço onde estão a construir a casa dos seus sonhos mas será que estão a agir corretamente vamos saber com o jurista Alberto Titunda que está no exterior com a Maria Pedro boa noite Maria fala comigo companheira boa noite Pedro Paz boa noite Angola é uma situação bastante complicada para esta população sem mais demora doutor muito boa noite afinal de contas a pergunta é a seguinte até que ponto a atual a administração vincula boa noite obrigado pelo convite dizer que todos os atos praticados por um administrador no exercício das suas funções vincula automaticamente a administração como instituição não é que vincula as pessoas vincula a administração como instituição deste modo qualquer ente ou qualquer pessoa que vier a assumir nos próximos tempos o cargo de administrador automaticamente é responsável por todos os atos que anteriormente foram praticados deste modo as ações praticadas pelo anterior administrador que é transferir os terrenos para os particulares automaticamente começa a produzir os seus efeitos não importando em que momento foram cedidos os terrenos portanto o que deve acontecer aqui é que a administração o atual administrador em função das razões que ele já indicou que é razões de força maior no caso por causa do aeroporto não é se pretende aquele espaço deverá indicar um outro espaço para as pessoas porque senão as pessoas vão ficar sem os seus terrenos e que não é uma coisa justa é a administração o próprio Estado como pessoa de bem a deixar as pessoas ao relento a não cumprir com aquilo que são os preceitos legais porque a própria constituição diz que o terreno é propriedade originária do Estado mas entretanto o Estado pode transferir esse terreno para pessoas singulares ou coletivas nessa altura transferiu para as pessoas singulares já está na esfera jurídica dessas pessoas entretanto está na esfera jurídica dessas pessoas para voltar para a esfera jurídica do Estado é necessário alguns procedimentos procedimentos esses que o atual administrador não quer cumprir pura e simplesmente entende que o anterior administrador agiu mal e tenho certeza que o atual administrador conhece quais são os mecanismos legais de modo a que consiga chamar o seu anterior administração o administrador para que responda junto das entidades desafiem a sua administração que julgou-se danosa no caso portanto os lesados nessa altura os passos que devem dar não é nada mais nada menos se não começarem a despoletar em princípio as vias graciosas no caso escreverem diretamente para o governador e o governador poderá ok muito obrigada doutor infelizmente o tempo não perdoa Pedro Paz ficou essencial boa noite muito boa noite Maria Pedro foi essencial aqui na explicação do doutor Alberto Titunda nós vamos fazer um curtíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco muito bem estamos de volta boa noite novamente a todos os nossos telespectadores de Cabinda Alconene e de Benguela Alual Tatiana Reis já está do outro lado na redação para os destaques do Jornal da Zimbo Tatiana boa noite Pedro Paz boa noite aumento do custo de vida obriga populares em Benguela a fazer apenas uma refeição por dia produção de energia eólica em Malanjo vai criar mais de 300 empregos diretos um dos pacientes vítimas da explosão da caldeira de Alcatrão em Cabinda já teve alta equipa do Petro de Luanda seguiu as viagens para o Uganda onde defronta nesta sexta-feira o Kampala City estas e outras daqui a pouco às 20 horas no Jornal da Zimbo no Toma Sala Toma Sala até amanhã é tudo por hoje mas podem continuar a enviar mensagens para a nossa página de Facebook informação TV Zimbo também para o nosso correio eletrónico falacomigo arroba tvzimbo.com nosso WhatsApp é o 922 22 59 18 já sabe se por falta de escolas públicas o seu filho está sem estudar fale comigo se não tem condições nem para enterrar dignamente os seus familiares fale comigo porque comigo é diferente comigo ao parte ou racha o meu forte abraço hoje vai para a Valny Cleides é prazível no Zango e ao José Vunge que hoje celebram mais um ano de vida outro forte abraço vai para uma menina que não dispensa nenhum programa a Eduanela dos Santos a filha da Biu de Ginga e do Edu um abraço do tamanho da graça para todos vocês os nossos telespectadores de Cabin da Alcunene de Benguela Alual que não perdem sequer uma edição do programa Porta Voz da Angola nós somos o programa do povo e é por isso que nós recebemos o povo todos os dias aqui na nossa portaria mais de 500 pessoas todos os dias nós recebemos aqui e os tratamos com bastante carinho Ari já chegou já começou a trabalhar um abraço também para si por isso é em Canguangola no Tomasala ou seja povo angolano fica em bain oi 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 oi